Só que ama pra saber a força do amor O que sente na verdade o coração É prazer que se confunde com amor Sentimento tão profundo de emoção O desejo de querer sempre estar perto Contemplar e cuidar o tempo todo Proteger, te abraçar e te beijar Te tocar e cariciar Esse é o amor que eu sinto por você Reabraçar e te beijar Te tocar e cariciar Esse é o amor que eu sinto por você O amor é uma força tão divina Sentimento que domina Só quem sente pode explicar O amor que eu sinto por você infinito Tão sincero e tão bonito Toda vida vou te amar O amor é uma força tão divina Sentimento que domina Só quem sente pode explicar O amor que eu sinto por você infinito Tão sincero e tão bonito Toda vida vou te amar O amor é uma força tão divina Tão sincero e tão feliz Tão sincero e tão feliz Tão sincero e tão feliz Tão sincero e tão feliz